Bom dia, galera! Agora sim! Bom dia! Muito bem-vindos! Quem estava com saudade do plano de artista? Vou chamar o Marquinhos. Hoje a gente vai falar com o Marco Chaves e tem muitas perguntas, né? A galera mandou pergunta. Quem não conhece o plano de artista, é o seguinte, é onde a gente conversa com os artistas sobre suas carreiras. Então faz o seguinte, quem tiver pergunta, manda aqui nessa caixinha de pergunta, tem uma caixinha de interrogação. E é só vocês mandarem as perguntas que eu vou perguntar para o Marquinhos Chaves. Então, quem tiver pergunta, temos um grupo no WhatsApp também. Quem quiser entrar lá, a gente está avisando. Acho que são cinco segundos antes de entrar na live, a gente avisa. E muito bem-vindos, muito bem-vindos! Úrsula, Dedéia, Marina, Amir, Murilo. Muito bem-vindos, galera! E eu sei que vocês já têm perguntas, então quem quiser já fazer as perguntas, a gente... Eu já vou chamar o Marquinhos aqui. Estamos na fila de perguntas. Bom dia! Bom dia, Marquinhos! Bom dia! Quanto tempo? Quanto tempo que eu não te via! Bom dia, pessoal! Muito obrigada por vim conversar com a gente, falar tudo, um pouquinho de você. E eu vou deixar você me apresentar. Então, se apresenta aí para a galera. Conta um pouquinho de você. Bom dia, pessoal! Sou Marcos Chaves. Estou aqui nessa manhã. Estou procurando aqui um lugar melhor para eu não precisar segurar o telefone. sou artista plástico, com formação em arquitetura e já trabalho com arte já pela quarta década. Enfim, estou aqui mais para responder as perguntas de vocês. E trabalho com vários tipos de mídias. Trabalho com vídeo, fotografia, na qual eu talvez seja mais conhecido. Mas, devo dizer que o meio que eu mais trabalhei durante muito tempo foi as instalações, pela minha formação em arquitetura e a pesquisa do espaço. E instalações com som, com vídeo, com luz. E me mantenho bastante livre na escolha da mídia que vou usar para o trabalho que estou pensando. Então, isso acontece quando o trabalho, de certa forma, tem um cunho mais conceitual. Então, o instrumento que vou usar, a ferramenta que vou usar, depende da ideia que se tem do trabalho, do projeto a se fazer. Mas uma grande parte do meu trabalho também acontece de uma maneira bastante fluida e tranquila. Não sei nem se tranquila é a palavra, mas é de uma maneira bastante espontânea de observação. A maior parte do trabalho, acho que canalizo, que reorganizo as minhas ideias a partir das coisas que já existem no mundo. Então, o caminhar, a fotografia. A fotografia é um instrumento para muitas das vezes. Ou até o colher um objeto e procurar novos significados nele, na maneira que você apresenta ele. Também é um exercício de observação. E é onde eu me incluo nesse objeto, nessa imagem, nessa paisagem. Então, uma grande parte do meu trabalho que aconteceu totalmente espontaneamente é o caminhar, é o olhar, é o observar. Obviamente, como eu moro no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é o protagonista disso. Mas isso acontece em qualquer cidade que eu for. Então, acho que agora estou com uma exposição no Museu de Arte Moderna, que é bastante completa. Não chamo ela de uma retrospectiva, porque tem vários trabalhos que não foram contemplados. E ela tem um foco, talvez, nos objetos e nas instalações que eu fiz antes dos anos 2000. Então, seria de 80... Na exposição, no caso, é de 87 até agora. Bom, Marquinhos, tem uma pergunta para você. Na verdade, vai começar aqui as perguntas, porque já tem perguntas de ontem, que as pessoas foram mandando. Mas eu tenho uma pergunta, assim, que você falou pela fotografia. Mas você fala muito isso da arquitetura, né? E eu conheço as suas instalações. E até acho que as fotografias na série Buracos até tem uma questão de estrutura, né? Arquitetônica ali. Você acha que o seu olhar é bem muito da arquitetura, desse lugar do espaço? Como é que... Isso é uma pergunta minha, na verdade. Eu acho que sim. Eu acho que sim também. E não só a arquitetura, como o urbanismo também, né? Se a gente for pensar. Porque, na hora que estou olhando a cidade, eu tenho um olhar. Inclusive, fiz o curso de arquitetura e urbanismo, se chamava. Então, o urbanismo era parte do trabalho e era parte do programa da faculdade. E, consequentemente, quando a gente estuda urbanismo, a gente tem que estudar sociologia. Porque as cidades são feitas para as pessoas, entende? Então, talvez essa relação entre cidade e os habitantes e a observação, o olhar... Porque, numa cidade, é claro que, em qualquer lugar que você esteja, você vai aguçar o seu olhar, a sua percepção, para aquele ambiente, né? Mas a cidade tem muitos tilos. Tem mais do que se eu estivesse no campo. É claro que, se eu morasse no campo, eu ia estar observando uma planta que nasce maior do que a outra, esse tipo de coisa. Mas é uma coisa um pouco mais lenta. A cidade é muito rápida. É muito rápida. Então, eu acho que a minha adesão à fotografia foi por conta dessa rapidez de você ter que ser ágil. Eu me lembro que, nos anos 90, quando eu comecei a fotografar os buracos, eu precisava de uma câmera, uma câmera analógica. Então, eu via o buraco, voltava em casa, pegava a câmera, ia lá. E, até hoje, eu faço isso, porque, na realidade, eu quero que as fotos tenham qualidade, então eu volto com a câmera. Mas o meu sonho, na época, era que eu tivesse uma câmera portátil, que o meu telefone pudesse fazer isso. E, hoje, a gente está nessa situação. O meu telefone fotográfico em RAW. Então, eventualmente, eu posso até fazer trabalhos com... E até faço. Mas, obviamente, eu prefiro uma câmera boa, que eu vá lá e que eu possa ampliar para o tamanho que eu quiser. Então, a fotografia veio dessa necessidade de ser rápida, sabe? Porque tem coisas que eu fotografo que não vão permanecer. O buraco talvez seja o melhor exemplo da minha adesão à fotografia. Porque, em 1995, eu ganhei uma bolsa da Rioarte para pesquisar uma coisa que eu já venho pesquisando, que era o mobiliário espontâneo de rua. No Rio, que seriam os banquinhos, a caixa de engraxate, o bolso sem rabo, esse tipo de coisa. E, na época, eu me lembro que o nome da minha pesquisa era Objeto Vivo. Então, os objetos que estão na cidade, eles se modificam de acordo com a necessidade deles, ou se ele quebra, o dono vai lá e conserta o banquinho. Então, ele é vivo. Então, durante um tempo, eu fiz um trabalho grande, que se chama Lugar de Sobra, que era colher esses banquinhos, trocar, comprar. Tudo isso fazia parte do trabalho. E ele se fechava numa instalação de vários banquinhos. Eu acho que a primeira grande que eu fiz foi no Parque Imperial. Quer dizer, as duas. A primeira, eu fiz uma série de banquinhos em 1995. Em 2002, eu fui convidado para uma exposição do Goethe Instituto, que chamava Morro Labirinto. E onde eu recolhi 100 bancos, eu botava no pátio e mesclava eles com a lanchonete e tudo isso. Mas aí, quando eu estava fazendo esse trabalho, eu observei os buracos pela primeira vez também, como parte desse mobiliário urbano, sabe? Que ele não faz parte exatamente do mobiliário, mas ele se integra à cidade ali numa atitude de... Ele tem a ver com arquitetura, ele tem a ver com escultura, ele tem a ver com solidariedade, ele tem a ver com denúncia e ele tem a ver com arte em si. Porque eu acho que quem está fazendo aquilo, se tiver, se está pensando em equilíbrio, em cor, de alguma forma, mesmo que seja bastante empiricamente. Então, eu acho que a fotografia, os buracos, foi a hora que eu comecei a usar a fotografia como parte do meu trabalho. Porque eu não podia reter, eu tinha que fotografar e ter que ser rápido, porque ele muda. O carro cai e quebra tudo, então vai lá e coloca de novo. Tem algumas perguntas já, mas eu vou fazer essa pergunta. Muito antes do celular, você já captava imagens inusitadas. Poderia falar do ponto crítico e humorado da sua obra? Fala um pouquinho, Marcos. Como vocês podem notar, eu não tenho uma facilidade muito grande de contextualizar. Eu faço isso muito bem dentro da minha cabeça, mas é na hora de falar isso. Então, eu sempre procuro uma maneira mais sintética de me comunicar. Então, a imagem serve para mim como comunicação muito mais do que a palavra. E, quando eu uso a palavra, no caso, eu tenho que pensar muito nela para eu conseguir a síntese que eu consigo com as imagens. Então, muito antes do Instagram, eu já usava o Facebook como Instagram. Eu não colocava texto, eu sempre coloquei imagem. Procurando essas situações que são inusitadas mesmo e que, na realidade, elas nos cercam o tempo todo. Então, na realidade, eu só estava querendo pontualizar, mostrar essas coisas que acontecem o tempo todo. Coisas que parecem muito óbvias e que a gente deixa de ver porque já parece tão óbvio que não está aí. Agora, um pouquinho mais de observação, vocês já chegam em outro significado de uma coisa. Ontem mesmo, eu vou postar daqui a pouco no Instagram, eu passei por um lugar que eu passo sempre e é uma casa de loteria que se chama Mar da Sorte. Imediatamente, quando eu repeti o que estava escrito, eu pensei em botar um acento no A e que ficaria o Mar da Sorte. Entendi, então, para mim, dá sorte, sabe? E o Mar me limpa. É hora de procurar a sorte, é eu dar o mergulho no Mar. Então, essas coisas que a gente vai relendo e vai fazendo. Então, voltando ao humor, isso aí também tem um certo humor, porque toda vez que você faz um twist em alguma coisa, o humor é um ótimo instrumento para fazer essa virada, para você olhar a mesma coisa sobre um outro ponto de vista. A piada, eu não considero o meu trabalho muito engraçado, não, mas eu uso o humor, entendeu? Porque eu falo de muitas coisas sérias, mas o humor é um instrumento para fazer isso. E o humor, de certa forma, ele tem que ser conciso, ele tem que dar uma mexida na coisa, entende? Uma piada só é engraçada quando ela te surpreende, entende? Então, se você já sabe o final da piada, não tem graça. É a mesma coisa no cinema também, entende? O cinema tem que te dar uma virada lá e tem que te pegar, porque a gente tem a mania de querer prever a coisa, de já querer saber o final o tempo todo, para não perder tempo também, na realidade. Nós somos editores, eu fico editando a vida, não é? E aí, essa coisa de... Ela tem que... E o humor, ele desconstrói. Ele desconstrói para apresentar uma nova coisa, ou deixar você construir a nova coisa. Então, o humor sempre foi muito visível no meu trabalho, mas devo dizer que não era a minha intenção. Eu acho que isso é uma característica minha, entende? De como que eu me posiciono e de como que eu consigo analisar. É o resultado de uma reflexão da maneira mais sintética que eu posso fazer. Eu acho que eu faço isso com as palavras em alguns trabalhos meus, como eu só vendo à vista, que tem uma infinidade de significados, mas é uma palavra, é uma frase simples e curta. E alguns trabalhos que vocês poderão ver na exposição que está aqui no MAM. Essa... A exposição está fechada agora, mas volta dia 6, não é? Essa semana... Aí eu me lembro quando eu fiz uma exposição na Laura Marciai, foi a minha primeira individual, em 2001. Teve uma conversa depois e o Tunga estava presente. O Tunga sempre foi um amigo, um parceiro. Ele já conhecia bastante o meu trabalho. E ele, no meio da plateia, ele foi e falou, e aí, vamos falar sobre o humor? Foi a primeira vez que isso ficou bastante claro, porque todo mundo já sentia. E aí, logo depois, em 2012, eu me lembro que eu fiz... Aquilo me agradou. Quer dizer, de... Nesse momento, eu comecei a ver que o meu trabalho estava sendo visto como um trabalho sobre o humor. Isso não me incomoda, mas eu queria que ele fosse um pouco além disso. Então, em 2002, eu fui convidado para fazer a penal de São Paulo. E aí eu resolvi esticar esse assunto mesmo e fiz um trabalho chamado Morrendo de Rir. onde eu fiz fotos do meu rosto rindo, mas muitas das fotos, na realidade, eu estava gritando ou eu poderia estar até chorando, mas a expressão era do êxtase. E o som que poderia ser o meu riso não era, era o som de todas as pessoas que eu fui gravando. E fiz esse trabalho, e o título do trabalho é bastante importante, que é Morrendo de Rir, que é uma expressão usada em quase todas as línguas. Você pode ver italiano, francês, alemão, inglês, todos têm essa expressão de Morrer de Rir. E era uma Bienal que eu acho que... Uma Bienal Internacional que várias pessoas poderiam entender esse título da mesma maneira como nós entendemos. A pessoa pode morrer de rir. Tem um tanto de gente falando... Bernardo Ramalho está aqui, falou que conheceu você no seu trabalho e que lembra de você colhendo os risos. Ô, Marquinho, você falou um pouquinho do MAM, mas você não falou completamente. Como é que é isso? Olhar para uma individual de um percurso de quatro décadas, né? Como é que... Você relembra os trabalhos? Como é que você fez essa edição? Como é que é para você? Nossa, cara, devo dizer que foi... Foi emocionante isso, assim, de fazer essa exposição. Principalmente num dia que eu nunca vou esquecer. Porque muitos desses trabalhos foram para a restaula. Então, eram trabalhos que eu não vi há algum tempo, sabe? Só esse detalhe que aconteceu. E eles chegaram todos no mesmo dia, sabe? De volta para a montagem. Já chegaram no MAM. E, na hora que eu fui vendo aquilo, eu falei... Cara, eu não fumo, mas alguém tem um cigarro, por favor, sabe? Eu precisava parar. Porque eles vinham carregados de muita história. De muita história. Então, fazer uma exposição dessa, para mim, foi olhar os trabalhos e lembrar nitidamente do porquê que eu fiz, em que situação eu estava e o que aconteceu depois disso. Então, o Casa Trabalho não só continha a informação dele própria, como toda a coisa que aconteceu a partir dele, sabe? Foi muito intenso isso para mim. E não era um trabalho, eram vários que chegaram todos à mesma hora. Então, eu tinha que decantar isso. Então, é uma coisa bastante... É muito legal, porque isso aconteceu exatamente numa idade muito redonda minha. Eu fiz 60 anos em janeiro, sabe? Então, acontecer isso foi realmente uma olhada geral na minha vida e no meu trabalho. que, apesar de eu ter humor e levar a vida com bastante humor mesmo, tentando olhar mesmo em situações muito trágicas, tentar buscar o humor como saída. Não o humor, mas o contraponto, a outra maneira de ver a coisa, sabe? De como a gente pode ver isso. Mas eu estava querendo falar isso, de esquecer um pouco onde eu queria chegar. Mas, na realidade, esse humor é carregado de tensão, entendeu? O humor, quando ele se resolve no humor, é porque ele já foi muito refletido e decantado, sabe? E, geralmente, eu também apresento questões de humor às pessoas. Não é um humor muito fácil. Ela tem que carregar para casa, às vezes, sabe? Então, ela pode dar um viso no início, mas depois aquilo é uma questão. É, as frases... Mas eu vou voltar para o raciocínio que eu tinha feito aqui. Paulo, faz o raciocínio. Não, eu esqueci agora. Ah, eu acho que era... Eu ia perguntar. Você falou assim, eu tive que decantar quando os trabalhos chegaram. E, realmente, eu ia perguntar como é que você montou depois de receber. Porque são memórias suas. Daquele trabalho, de como foi, do que acontece. E acho que isso mexe muito. Então, como é que foi montado? Eu devo dizer que essa exposição foi muito organizada, sabe? O pré-trabalho já foi muito organizado. Grande parte desses trabalhos saíram do meu ateliê. E eu até estava pensando por que muita coisa não veio da galeria. Mas é porque muitos desses trabalhos eu tinha guardado para mim. Porque eu só vinha trabalhar com galeria. Isso é bom até para falar para os atores jovens. Em 2001, que eu fiz a minha primeira individual. Mas eu já trabalhava desde a metade dos anos 80. Entendeu? Então, grande parte dessa produção, antes de 2001, estava comigo. Entendi. Então, essa exposição já estava planejada há algum tempo. Teve a mudança no MAM. Os novos curadores abarcaram a exposição. E eles foram muito intensos e presentes nessa curadoria. Então, esse trabalho aí de escolha do trabalho. E também por uma questão de situação de recursos também. Eu não poderia trazer tanta coisa de conexões. Então, foi muito mais fácil fazer uma exposição com o que se tinha no Rio. E a maior parte do meu estúdio. E também fazer um resumo disso daí. Então, a curadoria foi muito importante nessa escolha. Então, quando os trabalhos chegaram para serem montados, também tinha desenho, tinha tipografia bastante. A gente tinha um volume de trabalho. É claro que isso se modificou no último momento, com a chegada de trabalho novo e tudo. Mas a gente já tinha um esquema pronto. Inclusive, vocês vão ver na exposição, a gente inicialmente ia fazer uma sala fechada só de vídeo, para poder mostrar os vídeos em projeção e tudo. Mas isso, diante do Covid também, a gente optou para não ter nenhuma sala fechada. E a gente fez dois corredores de painéis para poder colocar as peças, os objetos, principalmente as peças de parede, usando os displays desenhados pelo... Qual o nome dele? Poxa, esqueci agora. Já vou me lembrar. Mas é um dos painéis... É o cara que fundou a ESG no Rio, na Escola de Design. Bert Miller. O Bert Miller desenhou esses painéis onde a estrutura dele é aparente e você não cobre ele todo com o MDF. Entende? Então, ele é transparente. Então, a gente usava o MDF branco exatamente no tamanho do que a gente precisava. Então, esse desenho já estava pronto e já contemplava os trabalhos. Então, a possibilidade de manobra, de mudar as coisas, era reduzida. Mas existia. Tanto é que a gente mudou algumas coisas. E também essa memória, tudo isso aí, e me deparar com todo esse panorama de quatro décadas, me fez fazer trabalhos novos e me fez lembrar de trabalhos que estavam na casa de amigos também, que entraram na última hora, que eram de coleção de gente que eu não via há 30 anos, sabe? Que eu não vi o trabalho há 30 anos. Então, eu pedi ao invés desse trabalho, que eu me lembrava com os neurônios que eu tenho. Ih, caramba! Ontem eu fui na casa de uma amiga e vi um trabalho meu lá que podia estar na exposição e eu não me lembrava de jeito nenhum. E ela também não se lembrou que podia estar lá. Uma pena. Dá vontade de botar ele agora lá. Mas, nesse fervor da coisa, acontece que eu fiz trabalho novo, se relacionando com... Que foi uma maneira de eu também decantar tudo isso. Então, apareceram alguns trabalhos que tinham muito a ver com os outros e talvez já era um leve pensamento que virou, se concretizou em trabalho mesmo. Foi legal isso. Esse ano foi bastante importante para eu ver o percurso. Que é longo, não é? É longo e, às vezes, a gente não se dá conta de quanta coisa a gente fez, né? Do quanto as coisas mudaram, de quanto os trabalhos foram... Nos ensinaram também, assim, a partir daquele trabalho eu fiz esse e esse e o que vai acontecendo, como vai mudando, né? O legal disso também é que essa exposição mostra claramente a liberdade com que eu conduzi o meu trabalho. Então, não tem séries muito... Sabe? Não é que eu fiz isso... Não é que nem o Morandi, que pintou uma coisa e foi... É muito ao contrário disso. Eu me mantive muito livre e talvez pudesse até, em relação ao mercado, parecer um artista disperso, sabe? Mas agora, quando você vê o panorama todo, não tinha dispersão nenhuma. Está tudo lá. Só muda a forma. Então, definitivamente, eu não sou um formalista. Definitivamente, eu não sou um formalista, porque eu me dei essa liberdade que, em relação ao mercado, talvez possa até ter me prejudicado, porque eu demorei a ter galeria, esse tipo de coisa, mas eu realmente não resolvi ser artista por profissão, por galeria, entendeu? Eu tinha... Durante 15 anos, eu fiquei trabalhando com bolsa, com museu, com instituição, o tempo todo. Então, isso foi... Era uma escolha, era távico, não teria como não ser. É, eu queria essa pergunta até para o pessoal que é aí, jovem, tudo, para você falar isso. Qual era a sua expectativa quando você começou e como que você vê... Engraçado, quando você fala assim, estava tudo ali, né? A gente só consegue ver estar tudo ali quando a gente tem um espaçamento de tempo também. Mas qual era a sua expectativa no começo e o que você acha que foi, na verdade, e como isso foi melhor? Ou como... Eu não sei exatamente... Você entendeu a pergunta? É, eu deixei uma profissão liberal que seria arquitetura. Uma situação mais insegura, na realidade, você ser artista num país que não tinha mercado nenhum, entende? Tinha uma galeria no Rio que podia... Quantos artistas? E em São Paulo tinha outra, sabe? De galeria importante, Thomas Corno no Rio, Luiz Estênis em São Paulo. Não tinha esse mercado, não tinha um sistema acontecendo. mas era uma opção mesmo, primeiro, de liberdade, de... Eu também, quando... Eu gostava de arquitetura, mas a arquitetura não dava conta do meu voo, sabe? Não ia ter como, eu ia ter que lidar com muita agência para poder fazer isso e não havia condições de você ser um arquiteto com autoral, sabe? E também eu acho que eu não me interessava, porque eu ia ter... Sabe, eu não consigo lidar ou dar ordem para muita gente. Eu tenho um estúdio que tem, eventualmente, um assistente que me ajude, sabe? O meu tamanho é pequeno e eu quero manter ele dessa forma, sabe? porque isso me dá liberdade para viajar, para fazer as coisas também. Enfim, foi uma opção minha. Mas eu já sabia que eu não ia ganhar dinheiro, que eu não ia ser rico, mas que eu ia ser livre. E que eu ia ser livre. E isso eu já tive uma experiência muito clara, porque, quando eu terminei a faculdade de arquitetura, eu fui morar na Itália, que eu já tinha, antes da faculdade, eu passei o tempo na Itália. E eu acho que eu fiz a faculdade de arquitetura em quatro anos e meio, eu fiz antes, terminei antes, porque eu fui puxando matéria, que eu queria voltar para a Itália. Quando eu voltei para a Itália, e entre essa coisa, durante a faculdade, eu fiz curso de arte o tempo todo, no Parque Laje, no Bloco Escola. Na realidade, eu estava me formando em arte, paralelamente à arquitetura. E logo, quando eu terminei a faculdade, e nesse tempo, um professor que eu tinha, que era o Jardim Freire, foi convidado para participar da Como Vai Você, geração 80. E ele, ao invés de participar, eu acho que ele participou com o trabalho dele, mas ele chamou os alunos dele e a gente fez um grupo. Chamava Pinto com o meu Pinto, que era tudo sobre pintura. E a gente fez uma série de performance que não tinha a ver com pintura, e foi bastante divertido, foi intenso isso. logo depois que acabou a geração 80, eu fui para Itália de novo, que é quando eu me formei. E aí, mas só que eu não fui para Milão ou para Roma, eu fui morar no interior, onde morava a minha família, e peguei o inverno muito forte. Mas, nesse inverno, eu conheci o Antônio Dias, que me viu naquela situação e falou, cara, vem para Milão. eu já tinha conhecido o Antônio poucas vezes na Tomascon e superfã do trabalho dele. Na hora que ele falou, vem para Milão, eu disse assim, eu vou, eu vou e fiquei trabalhando com ele lá. E aí mudou. Então, essa coisa da liberdade de querer ser artista se confirmou olhando o Antônio trabalhar e ainda bem que foi o Antônio ainda por cima, sabe? E vendo a vida do Antônio de um artista internacional como que funcionava. Então, acho que talvez isso tenha me inspirado e, quando eu voltei para o Brasil, eu já estava totalmente decidido a não trabalhar com arquitetura e trabalhar com arte. Só que eu achei que o Collor assumiu, então, isso complicou muitas coisas. É, bastante. Eu fui trabalhar num banco, fui trabalhar num banco como arquiteto e que depois eu fui para a parte de progressão visual e fiz um trabalho que está no Man quando eu estava nessa época, sabe? Porque aí, também, o banco, eu virei um gerente de progressão visual, viajava para o Brasil todo. E nessa, eu ia marcando exposições, sabe? E foi muito legal isso, porque eu ia conhecendo os museus, ia conversando e isso aumentou o leque também para fora do Rio. Legal. Eu queria, não para fora do Rio, mas para fora, assim, mundo afora, você fez exposição em Tóquio, na Noruega, na Finlândia, na Dinamarca, Nova York. Fala um pouquinho, estão pedindo para você, eu vou fazer as perguntas no final, galera. Fala um pouquinho sobre essa, não sei se é volatilidade do trabalho, mas como é que foi expor nesses lugares? Como é que foi expor em Tóquio com a cultura diferente, o que eles gostam, o que é diferente, ou você acha que não tem diferença, que todo mundo acha engraçado, que todo mundo tem a mesma relação com o trabalho? Cara, em Tóquio, eu vou ter que voltar lá, porque realmente quando eu cheguei lá foi só trabalho, então eu fiquei num hotel perto do museu e fiquei, mas foi muito louco, porque eu tinha feito, eu tinha feito em 2005, eu tinha feito uma série de vídeos usando o meu rosto com máscara, que se chama Laughing Mask, talvez vocês já tenham visto, está na exposição também. Então, esse trabalho, ele teve uma receptividade enorme, porque ele foi mostrado em Tóquio, foi mostrado... E eu tinha conversado com o Mio Anjo, era o curador, diretor do Mori Museum em Tóquio e ele estava, ele passou aqui pela residência, não era a residência do Capacete, mas o Capacete é que trouxe esse cara, porque ele ficou na casa da Denise, que era meio um bed and breakfast para artistas e da comunidade internacional. E ele estava olhando alguns artistas e eu fui lá mostrar o trabalho para ele e comecei a mostrar alguns trabalhos, os banquinhos, o lugar de sobra e tudo, mas na hora que ele viu o vídeo, ele falou, você vai participar da exposição que está para acontecer lá no museu agora, que se chamava All About Laughter, Humor in Contemporary Art. E era uma exposição onde todo mundo que trabalha com um certo humor, tipo o Erwin Burm, com o Douglas Gordon, vários artistas que trabalham, até Yoko Ono, que trabalham no mundo, estavam lá. E aí eu mandei o vídeo e mandei também o Left in Container, que se chama Os Risos Contidos, que também está na exposição, que é uma caixa de risos, para eles. E eles montaram lá e eu só fui para a inauguração. Quando eu cheguei em Tóquio, eu peguei o metrô para ir no museu e o museu, o Morimus é um museu muito importante de Tóquio e eles são patrocinados pela Toyota e eles ficam no alto de uma torre de 50 andares. Ele é os dois últimos andares e dá para ver o Monte Fuji e é muito impressionante. E o metrô chega nele, é um complexo, embaixo é como se fosse, tem várias lojas e tudo, tem a aranha da Luiz Bourjois e ali no metrô, quando eu peguei o metrô, a minha cara estava em todos os backlights do metrô. E eu cheguei no domingo, cheguei no domingo e não tinha ninguém do museu. Eu só fui lá no lugar do museu para ver o que estava acontecendo. Cara, era a minha cara em qualquer lugar, porque era a cara do riso, virou meio uma marca da exposição e eu não sabia disso. sabe? E era domingo, eu num jet lag louco de chegar lá e o metrô era assim, a sala do riso estava embaixo, então todo mundo passava no metrô, via o trabalho e quando eu cheguei no museu para acionar a escada, era uma escada rolante, o meu vídeo estava na entrada da exposição. Então foi um choque muito grande. Foi outra vez também que eu corri de volta para o hotel, não tinha ninguém para ligar porque todo mundo do Brasil estava dormindo. Eu não tinha ninguém para falar aquilo, o que tinha acontecido, sabe? E não tinha ninguém do meu lá também, porque era domingo, então também não ia ligar. Caramba! Foi muito legal de você ver o seu trabalho, ter essa interação na cidade. Isso aconteceu também, esse trabalho, acho que isso aconteceu atualmente. então uma exposição chama a outra, na realidade não é... Atualmente, quem faz esse papel de colocar o artista nas instituições deve ser a galeria, entendeu? Que a galeria deve funcionar como a gente. Mas nem sempre acontece assim, acho que quem faz isso mais é o artista com a conversa com seus pares internacionais, sabe? Ou os próprios amigos artistas se chamam para a exposição, que acontece muito isso, ou os curadores que passam pelo Rio. O Rio de Janeiro é uma cidade grande, passa muita gente por aqui, ou passava, não sei como é que é coisa... Mas algumas exposições aconteceram, até outro dia eu estava conversando com o Helmers, do Capacete, e essa conversa internacional, o Capacete fez bastante bem também. ali. Mas é isso. Então, eu participei da Manifesta também, que é a Bienal Europeia. Engraçado, foi uma grande surpresa, porque eu achava que só tinha artista europeu, mas foi o ano que ela abriu. E eu fui curado não por curador, mas pelo Rax Media, que é um grupo de artistas da Índia, que viu meu trabalho, acho que em Londres, que também um outro curador me chamou para fazer uma coisa em Camden, que era uma vitrine na rua, sabe? Então, uma coisa vai puxando da outra. Se o trabalho apela, ele vai, sabe? Mas é sempre legal. O artista tem sempre que ser um cara curioso, ele tem que se interessar pelas pessoas por outras culturas. Entendi, há os artistas jovens, eu devo dizer que troca a bola, bate bola com as pessoas que chegarem aqui e tratem bem, sabe? Mostra o trabalho, conversa, porque a gente tem sempre a aprender. Entendi, então, e através desses contatos acontecem as coisas. Eu acho que é assim até hoje. Eu também acho que é assim até hoje. Ó, vamos aqui, perguntas. Olá, bom dia. Conselho que você dá para quem quer viver de arte, mas enfrenta essas dificuldades que você passou. É, seguir em frente, né? Com amor, com exiliência e com força, sabe? E procurar uma outra coisa para ganhar dinheiro paralelamente, porque não vai ser fácil. se alguém está pensando em ganhar dinheiro com arte, é um investimento de risco muito alto. Bom, pode dar certo, pode não dar. Isso vai depender só de você e do teu tesão também. Mas eu aconselho a ter sempre uma renda paralela. Eu trabalhei como designer há muito tempo, trabalhei no banco. Se você não é rico, tem que fazer uma maneira aí, inclusive, para preservar o trabalho. Porque senão você rifa ele. Exatamente. Ó, não sei se você vai conseguir ler, você está lendo as perguntas? Eu leio para você, melhor, né? Não, eu não estou lendo. Eu só tenho, só aparecem três aqui, pessoal. Então, só aparecem para mim. Três últimos, sabe? Sei, não, então deixa eu falar. Qual foi o passo principal para tornar sua arte conhecida no exterior? Eu acho que talvez a Bienal de São Paulo. Tá. A Bienal de São Paulo tem muita gente que, realmente, muita gente internacional, muito curador, muita gente que vê. A Bienal de São Paulo é um lugar, era na época, um lugar de você ter uma janela para o mundo. Tá. pediram para você comentar sobre o trabalho Eu Só Vendo à Vista. Ah, Eu Só Vendo à Vista. É engraçado. Eu nunca falei disso, mas eu acho que eu posso falar um pouco. O trabalho, nos anos 90, a situação no Rio era muito, era pós-Brizola, era muito complicada. E o Rio de Janeiro, a gente teve esse narcisismo, esse orgulho do Carioca, que é uma coisa que já não existe mais. Mas eu me lembro dos cariocas que deviam ser insuportáveis, viajando pelo Brasil e falando eu sou carioca, sabe? E já era. Então, eu via essa imagem do Rio meio indo pelo ralo, assim, foi uma crise muito grande. aí eu via os próprios cariocas falando mal do Rio, era uma coisa, era uma situação muito difícil nos anos 90 e final dos anos 80 no Rio. Vocês eram pequenos, mas era complicado. e nesse momento eu saí do banco e trabalhei com o Raul Mourão e com o Sônia Barreto. A gente fundou uma empresa de design chamada 2D. E nessa, a gente tinha um boy, na época, que era o John Boy, que falava, ele atendia o telefone e falava 2D, aí eu disse, o que quer dizer 2D? Ele falava dois doidos e uma designer. Então, a gente fazia aquilo, então, na realidade, a gente queria fazer só o que a gente estava afim. Então, a gente levava isso, eu trouxe também um banco como cliente para a gente, mas a gente, o Chacal fazia o 720 mil e ele tinha uma revistinha fuleira, assim, a gente convenceu o Chacal que a gente tinha que fazer uma revista de verdade e a gente fez uma revista de verdade que era o Carioca, se chamava, sabe? Na época. Só foram cinco números, mas era apoio total porque ele não era só uma revista de cultura, de música, então, as bandas novas postavam lá e o editor principal era o Chacal, mas tinha o Ali Salomão como conselheiro, tinha eu e Raul como editores de arte e a gente chamou um monte de gente para tentar levantar o Fausto, Fernandinha, putz, estou esquecendo todos os nomes, Fernandinha Abreu, Luiz Melodia, que fez show para a revista, para a Angaria e a coisa, mas a gente não conseguia administrar isso, mas eu estou falando disso porque a gente queria levantar a bola do Rio e foi a época que eu fiz Eu Estou Vendo a Vista para levantar a bola do Rio porque até então, apesar de a gente ser super orgulhoso da cidade, ter um pôster do Rio de Janeiro era a coisa mais cafona do mundo, então, eu queria era fazer isso virar uma outra coisa, entende? E aí, para isso, eu precisei de uma frase, lidando com tantos poetas também, acho que foram duas coisas, o convívio com os poetas, com o Chacal e o Ali que aparecia, e eu fazia psicanálise também, lacaneanda, então, acho que eu fiz dez anos, então, a coisa do significado do significante, tudo isso, eu nunca estudei lacan, mas eu fazia isso, então, eu sentia na pele, essa, na pele não, no cérebro, essa coisa, então, o texto entrou no meu trabalho nessa época e o Eu Sou Avendo à Vista serviu para isso, agora, o Eu Sou Avendo à Vista, eu não preciso explicar todas as leituras que pode ter, porque vocês já devem ter percebido, mas, ele, na hora, eu me lembro que eu estava numa festa, talvez uma festa do Carioca, quando isso veio na minha cabeça e eu falei, pronto, acabei de fazer um trabalho aqui, sabe quando o trabalho está pronto na cabeça, cheguei em casa, peguei um postal do Rio e escrevi com letra 7, isso para não esquecer, sabe, e depois, eu fui elaborando ele, coloquei essa frase, porque, na realidade, ele era um vídeo, inicialmente, eu fiz um box quadrado onde eu inseri a frase e isso ficava passando na tela, e esse passar na tela, do lado direito para o esquerdo, já possibilitava a leitura de várias maneiras também, porque sempre todas as palavras passavam na tela, ou aqui, ou aqui, mas ela, ou juntas, sabe, então, tinha isso, mas quando eu fiz essa, a tarja, a tarja era como uma venda também, e isso não era muito óbvio também, porque eu vendo o olho, eu vendo a vista, eu vendo a paisagem, eu vendo o cast, eu vendo, eu sozinho vendo a vista, eu de bobeira vendo a vista, eu solitário vendo a vista, e eu vendo o que eu vejo, tudo isso, mas eu tapo a vista com a venda, e aí, esse sentido de tapar a vista com a venda, que já estava lá, eu potencializo ela na hora que eu faço o marketing em Terói, que eu tapo a paisagem, e a paisagem só pode ser vista através do texto, então, esse é realmente um trabalho muito querido meu, e ele, ele ganhou uma vida independente de mim, ele foi para ele, eu não digo para o mundo, porque ele foi para o país, para os que falam português, porque ele não é percebido em outras línguas, eu me lembro até que ele foi impresso em uma revista inglesa, a pedido do Basbal, que escrevia para essa revista, chamava um title, mas você tinha que explicar com o texto, em inglês, o que ele queria dizer em português, ao invés de uma frase só. É, e não dá para explicar, porque eu acho que não tem palavra... Outra piada brasileira em inglês, que não acontece, não fala. Mas, eu estou vendo a vista, até vai para o além, pessoas que não conhecem o Marcos Chaves, o artista, eu acho que muita gente que nem é relacionada com arte, conhece o Eu Só Vendo a Vista. Ele ficou dois verões, teve um projeto que não foi para frente, que era do Clear Channel, nos relógios de rua, sabe? Sei, sei, sei. Em 2000 e alguma... É, no início dos anos 2000, ele me chamou, o Medina, para fazer... Eu estava trabalhando com a Laura na época, o projeto de arte nos relógios. E ele ficou um verão inteiro, o Eu Só Vendo a Vista ali. Então, ele entrou no imaginário do Carioca, mesmo que ele... Mesmo que ele não lembre exatamente, mas ele viu. Entende? Porque ficou... E aí, quando passou o verão, quando veio o outro verão, o cara tinha ele guardado, e eu acho que faltou alguém, ele voltou de novo. Então, foram dois anos que isso estava na rua, sabe? Então, isso tornou o trabalho muito conhecido. Isso é urbanismo, não é, Marquinhos? No final. É, trabalhar com a cidade, isso é maravilhoso, cara. Quando eu vi aquele... Sabe? O trabalho na cidade que inspirou o trabalho, sabe? É uma coisa, é um ciclo muito bonito. É um mesmo trabalho. Vamos aqui. Quando foi que caiu a ficha que estava junto com os melhores artistas? Como é? Quando foi que caiu a ficha que você estava junto com os melhores artistas? Ah, porque, não, a gente fez tudo junto, sabe? Então, a gente, a minha geração de artistas é uma geração bastante potente, sabe? Quando caiu a ficha, quando a gente estava bebendo na festa. Entendeu? Sim, cara, esses caras são... É, gente, não é isso. É porque a geração do Marquinhos é uma geração que foi muito unida, porque eles não... Ou eles se juntavam para fazer as coisas ou não acontecia. Então, eles tiveram que se juntar, não é? Óbvio que por interesses incomuns também, mas se não, não existia o mecanismo do sistema da arte, eles tinham que fazer acontecer. Eles estavam fazendo para acontecer para vocês, hoje em dia, terem o que vocês têm. Chegou no momento que não tinha mercado, não tinha ninguém, tinha que fazer, entende? Eu me lembro que uma, a primeira individual, assim, potente que a gente trabalhou, foi a partir de uma conversa, assim, a gente tem que fazer alguma coisa. E tinha o Granjano, Bontini, lá na PUC, que era um lugar que se propunha a fazer arte, mas estava muito caído. A gente chegou lá, para a diretora e falou, pô, vamos fazer, estamos aqui, nós sete. A gente chegou, a gente vai tomar esse, e vai ser bom. Então, o Castelinho virou um lugar, o Castelinho, o Granjano, virou um lugar de arte contemporânea. O Castelinho do Flamengo era um lugar que também estava abandonado, e não tinha arte contemporânea. A Glória Ferreira propôs uma exposição lá, que era eu, e a Ana Vitória Mussi, e a gente fez, e aquilo virou um lugar de arte contemporânea. O Sérgio Porto, o Tunga, Valtercio, fizeram uma exposição lá, que aí o Rio Arte fez, e aquilo virou um lugar de arte contemporânea. Então, a gente trabalhou, e teve uma exposição que se chamava Escultura Carioca, no Paço Imperial, que foi toda organizada pela gente, tanto é que não tinha curadoria, curadoria, mas que tinha, era o Ivens, que estava atrás, junto com a Lígia Canoel, eram os conselheiros, que eram nossos amigos também. Eu acho que acontece o seguinte, eu acho que isso é uma coisa cíclica, que sempre vai acontecer. Todos os artistas, e eu também, me empolgo muito quando eu vejo o trabalho bom de artista jovem, porque eu sei que a linha vai continuar, entendeu? Isso aconteceu com a gente também. Então, aquela turma jovem que estava lá, quando o Ivens viu, quando o Antônio viu, o Antônio me puxou, o Ivens, é porque eles sabiam que a coisa estava lá. Então, é óbvio, a gente sabe que aquilo, quem é que vai, que pode seguir em frente. Isso ninguém tem certeza, mas você sabe quem tem potencial. Então, o pessoal puxou a gente também. Legal. E eram amigos também. Era o Tunga que ia na minha festa. Nós artistas gostamos de estar entre artistas e entre pessoas que pensam que a gente pode falar das coisas que a gente ama. Então, isso é uma coisa muito natural que vai acontecendo. Você falou da formação em arquitetura. Queria saber se você faz projeto dos trabalhos antes. Alguns sim, outros não. Alguns sim, outros não. Por exemplo, em relação... É... E mesmo fazendo um projeto antes eu deixo uma grande margem para ele acontecer quando ele tem que acontecer, sabe? Mas é... Quanto mais projeto você tiver, mesmo que seja rascunho, isso é um conselho realmente bom de se dar para estar jovem. Mais material você vai ter para o resto da sua vida, sabe? Porque você pode sempre rever ele, você sempre pode votar lá. Então, um caderno cheio de rascunho de projetos é tesouro, sabe? Você tem que guardar com todo carinho. Faça isso com carinho e projete mesmo. E sempre fique aberto à possibilidade de mudar o rumo do projeto, sabe? porque as condições... Não brigar contra a natureza das coisas, elas vão acontecendo, sabe? Se o projeto não pode dar certo por aqui, vale a pena insistir até um certo momento e depois olhar as possibilidades que ele tem de se adaptar, porque muitas dessas vezes o trabalho fica mais rico quando ele tem mais história, mais... Quando ele acontece, quando tem que acontecer. Qual a maior diferença do início da carreira, do início da sua carreira para os dias atuais? O que você acha? Muito menos drogas. É isso, né? O povo é careta. É isso. Ai, gente. É. Não, estou brincando, mas é... O início da carreira, cara, é essa coisa desorganizada. Eu, pelo menos, fui muito desorganizada. Tem trabalhos que eu fiz que eu nem fotografei, entende? Eram trabalhos que precisavam ser feitos e que, depois de feitos, já estavam feitos, não interessavam, sabe? Vamos passar para o outro. Mas a diferença agora é que eu levo a coisa mais a sério, vai organizado e tudo. Desculpa aí a brincadeira. Imagina. Alguém está perguntando aqui. Marcos persegue o humor nas obras ou acontece naturalmente? Eu não persego o humor, não. Ele que me persegue, eu acho que é isso. Não, é exatamente o contrário. Já acontece. Eu até tento evitar ele, às vezes, mas é... Você sabe o que eu estava pensando quando você falou? Eu tenho que ser levado a sério, sabe? Mas esse que é o maior problema de trabalhar com humor. Demora para você ser levado a sério. Quando você falou das frases, eu estava lembrando que uma vez eu fui encomendar uma torta e aí no caixa tinha assim, faça aqui o seu desejo. E aí eu perguntei para ela, eu falei assim, mas eu posso fazer qualquer desejo? É assim. Ou eu sou um artista saiu de um boteco, sabe? O cara... É aquela frase e nasce assim, óbvio. É parte do que você vê, porque senão você esquece depois. Frases são redmates, na realidade. Você poderia trabalhar com redmates. A gente fotografa lá e depois você faz um filme com todos os seus desejos. Alguém está perguntando uma curiosidade por outros processos artísticos, literatura, por exemplo. Você acha que isso faz o trabalho se tornar maior? Ah, se você tiver curiosidade por outros processos artísticos, como literatura, você acha que isso faz o trabalho se tornar maior? Sem dúvida. Sem dúvida. Entendeu? Muitos... E eu falo isso não só sobre a literatura, sobre a música. Tem vários trabalhos meus que os títulos são títulos de músicas, de canções, que me marcaram. Entende? Então, o artista só é... Eu acho que é muito importante a curiosidade para todos os lados. A literatura é importantíssima. É muito importante, porque tem muitos trabalhos inspirados em literatura. E se você, por um acaso, for incluir o texto no seu trabalho, então ela é inevitável. Ela é muito importante. Repertório, Marquinhos. A literatura é muito importante, porque ela... Eu sinto falta, eu acho que eu li pouco. Durante um determinado tempo da minha vida, eu lia bastante, eu tenho lido pouco, a gente fica no smartphone, esse tipo de coisa, eu fico longe dos livros. Mas a literatura te dá vocabulário, te dá outros mundos, sabe? Você... É muito importante. Isso eu não tenho a menor dúvida. Talvez seja uma das coisas mais importantes. Ler bastante, ouvir bastante música e ir muito ao cinema. O cinema é uma fonte enorme de inspiração para o artista plástico. Tem mais movimento junto com música e literatura. Então, eu adoro cinema. Tive uma experiência de fazer um filme profissionalmente, porque eu fiz vários vídeos, mas eu nunca fiz vídeo com a equipe, sabe? E foi uma viagem, foi incrível. A Denise está aí, estou mandando um coraçãozinho para você. Cadê? Eu não vejo. A Denise. Milfão? Aham. Ah, que ótimo. A Denise, saudade. Estou de volta. Estão perguntando aqui sobre o trabalho das vassouras e o trabalho das chaves. Qual das vassouras? Eu fiz vários, né? Eu fiz um que se chama Irene Ri no início dos anos 90, que são duas vassouras antigas. Despeçava. Ah, depois eu fiz um das vassouras que parecem rostos, não é isso? De fotografia, é isso? Eu acho que é esse. É o que eu entendi. Eu fiz uma exposição chamada Retratos. calma aí, Márcio, porque agora todo mundo começou a mandar coraçãozinho. Lucas Dupin, Esther Bonder, CMQ Paixão, todo mundo mandando coraçãozinho para você. Beijo! São as vassouras das fotografias. Teve uma época que o meu parceiro se mudou para Dubai e eu fui para lá uma vez. E ele trabalhava, eu ficava em casa, aquela coisa. Dubai é uma barra da Tijuca, né? Então, você pega o carro, vai para o shopping ou não sei o quê e ou ia para a piscina e ficava sem fazer nada. Até a hora que eu descobri um lugar que era o Sur, que era onde Dubai tinha sido. Dubai era uma vila de pescador de pérola. Inicialmente, não tinha nada lá. E tem um creek, tem um canal que entra. Aí, quando você atravessa e tem os barcos ainda da época dos pescadores de pérola, que você atravessa isso, você vai dar num grande suit, que é um bazar. E Dubai é um entreposto da África, Europa e Ásia. Então, todo mundo sai da África para comprar porque ele é tax-free, zona franca, é uma zona franca. Então, até a hora de eu começar a ir lá. Então, esse lugar, Dubai, tem tempestades de areia que vem do deserto. Dubai é tudo em volta, deserto, areia mesmo. Então, as pessoas têm que lavar a calçada. Eu comecei nesse lugar. O problema é que eu fui nesse lugar em um dos últimos dias que eu estava lá. e quando eu cheguei, as lojas têm de 3 em 3 metros, uma loja quase saara, assim, sabe? Vende de tudo. Tem gente do mundo todo. Aquela tem africana toda vestida com aqueles tecidos lindos. Tem de tudo. E cada loja tem uma vassoura do lado de fora porque o cara acabou de botar, ele botou para secar. Quando eu cheguei, assim, a casa é toda ortogonal, assim, mas tem umas pracinhas. Aí teve uma hora que eu vi que eu estava no meio de uma praça e olhei as vassouras todas e parecia que eu estava sendo observado por elas todas, sabe? Aí fiz umas fotos e voltei para o Rio, assim, com a maior fissura de poder ter feito esse trabalho lá. Aí passou um tempo, eu voltei para Dubai aparelhado, sabe? Já fui com a câmera e tudo e fiz essa série de fotos que foi a série mais fácil de fazer porque estava tudo lá, só tinha que escolher as que mais pareciam com o rosto humano, procurando... E era superlegal porque quando eu estava fotografando, todo mundo vinha falar comigo, você está fotografando vassoura, sabe? Suja, que a gente limpou aí o chão. E eu mostrava as fotos e todo mundo ficava supercontente. É claro que eu tinha que fazer selfie com todo mundo depois. Mas um trabalho muito legal de fazer, era um calor danado. Dubai, no verão, pode chegar a 50 graus, sabe? Uma coisa louca. Os pontos de ônibus têm ar-condicionado, só para entender como é calor. É difícil andar na rua. Mas, ao mesmo tempo, foi uma delícia fazer esse trabalho. Eu gosto bastante dele. E ele aconteceu dessa forma super espontânea. e o outro trabalho que eu fiz agora para o MAM, que também são de vassoura, se chamam Brasis, também aconteceu de uma forma bastante... Bom, de novo falando que é eu andando na rua e estando aberto para informações. Então, eu estava procurando, eu estava querendo fazer um trabalho que se relacionava com uma série que eu fiz nos anos 80, chamada Homagem e Amarreagem, que são dois objetos amarelos. Então, eu estava pensando naquela escova amarela de fazer uma que se ligasse com a outra, que o fio partisse de uma e chegasse na outra. E, aqui no Rio, procurando fazer ninguém, ligando o telefone, internet, nada, aí eu descobri uma vassouraria, uma fábrica de vassoura, que antigamente era piaçável e agora usa esse plástico. Aí eu falei, cara, o telefone, eu peguei, fui lá para o Irajá e falei, e vi que ele não tinha a menor condição, que ele não tinha o menor interesse fazer aquilo que ele estava querendo fazer, o que ele faz? E vi que ele tinha essas vassouras com aquela marca de metal, a lata, com o Brasil escrito, e ele tinha essas vassouras coloridas, que eu nunca tinha visto assim, numa fábrica. E a fábrica era linda, era uma fábrica de piaçaba e também dessas... E acabei que eu fiz esse trabalho para a Aziz, para o MAM, para o Clube dos Condicionadores, que também está à disposição. Então, tem uma coisa com a vassoura aí. Tem alguma coisa que depois é mais... Tem ocorrências que, na realidade, voltam sem eu pensar muito, sabe? Aí já é uma questão de psicanálise, eu acho, porque eu não estou procurando para as escritórias que estão procurando. Eu acho que nunca sei saber observar isso. Com certeza. o trabalho eu gosto muito dele e aí, mais uma vez, a fotografia serviu como instrumento. Eu podia fazer uma instalação só disso, com os objetos, mas era... Aí, outra coisa... Eu sou bastante econômico nas coisas. Eu acho que eu quero trabalhar com o que já existe no mundo ao invés de colocar mais coisas no mundo, sabe? Isso é um pensamento quase ecológico que eu tenho como... como... como ação. Com certeza. É um pensamento ecológico e de pensar o que já existe, de observar o que já existe. A Marcia Thompson também te mandou Coração Existe, falou que tem também vassouras de teto, de teto, Some Girls Are Bigger Than Others, com inspiração... É, bem lembrado, Marcia, bem lembrado, que também está na exposição. É uma vassoura de teto que está... Ela está na exposição também e ela voltou a ser quieto, Marcia, porque ela virou fotografia há muito tempo, né? Mas ela está lá sozinha, super loura. Marquinhos, a gente está terminando terminando aqui também, porque eu vou... Some Girls Are Bigger Than Others. Isso agora falhou ou não? Não, falhou. Fala de novo. Então, Some Girls Are Bigger Than Others é o nome do trabalho e é também o título de uma canção do Dave Smith. Então, de novo aí, a literatura, a música entrando no trabalho. Perfeito. A gente está terminando, mas, assim, vamos falar uma coisinha, eu vou juntar duas perguntas. Qual foi seus maiores erros e acertos e o que que você... Qual o seu canselho para a galera que está começando ou a galera que está começando agora ou que você daria para você mesmo quando você começou? Isso é tão orgânico, porque eu não sei o que foi meu erro ou acerto. Eu tenho algumas dúvidas se eu tivesse agido assim. Um erro realmente é não ter documentado tudo que a gente faz, sabe? Porque isso faz parte da nossa vida que na hora pode não ser muito importante, mas que no futuro vai ser. Então, o conselho é realmente seja profissional, fotografe tudo, não economize em manter a sua história, sabe? Em fazer ela de uma maneira organizada, porque você pode se arrepender depois, realmente. Mas é claro que também sempre dá-se um jeito, mas eu acho isso um conselho importante. E seja fiel ao seu instinto, à sua intuição também. Eu acho que tem essa coisa, não tem erro e acerto, não tem como voltar ao tempo, as coisas acontecem organicamente, tente não brigar muito com as pessoas e porque tenta sempre tomar a estrada de cima, sabe? Passa, vai em frente, sempre considerando que um dia depois do outro vai acontecer, não precisa ser, não seja tão temoso, seja aberto para outras coisas também, entendeu? Porque a teimosia com a idade só tende a aumentar e é muito chato. Depois você fica um velho chato, rancinza. Então, é seguir em frente, fazer as coisas com muito tesão e sempre olhar para o lado e manter as amizades. É tão importante essa família que a gente constrói durante a vida, sabe? E uma família que você escolhe dos amigos artistas que você tem. Isso tudo é uma conversa para o resto da vida e é isso aí. Eu acho que eu não... Não sei onde é que eu errei, eu sei onde é que eu errei, mas eu acho que não... Talvez, eu não posso falar isso porque eu não tenho certeza se foi erro, entendeu? Na realidade, é isso. É, são experimentos que acertam os caminhos, né? É, tá. Marquinhos, muito obrigado. Todo mundo mandando muito coração para você, você é um querido. Gente, a exposição do MAM reabre dia 6. Conta aí, Marquinhos, a exposição do MAM. Faz aí. Do MAM reabre dia 6, eu acho que durante a semana, que é quinta-feira, o MAM só está aberto de quinta e domingo, tá? Eu acho que nas quinta e sexta abre ao meio-dia e fecha às seis. E no sábado abre mais... Sábado e domingo abre às dez. tá? Tá? Então, perfeita. Eu acho que é agendar, a exposição é grátis, você contribui com o que você quiser lá. E tomara que agora a exposição aconteça, Porque ela abriu e fechou no mesmo dia, foi meio frustrante, mas fico muito contente de poder abrir agora com mais segurança, com um pouco mais segurança do COVID. Ela fica até o final de julho agora. Ela adiou um pouco. Marquinhos, um prazer te ter, muito obrigada. A galera já mandou coração, tá todo mundo feliz de te ver e é isso. Logo, logo a gente pode fazer isso presencialmente. Eu acho que até logo, logo, eu tô esperançoso, sabe? Hoje já retomaram as vacinas, vamos ver, em breve a gente vai poder se abraçar. Exatamente. Um beijo, Marquinhos, muito obrigada. Tudo de bom pra você. Sim, tchau.